Selin Brown marcou seu nome na história da música reggae ao longo de mais de 45 anos de carreira como tecladista. Nesse período todo, como tecladista e back vocalista da lendária banda inglesa Steel Pulse, onde por algumas vezes assumiu o vocal principal do grupo. Na canção Babylon Makes The Rules, além do vocal, foi o próprio Selin que compôs, produziu e fez os arranjos da canção, que faz parte do icônico álbum Tribute to the Martyrs de 1979 e é um dos maiores sucessos da história e trajetória da maior e melhor banda de reggae da história, Steel Pulse.